Olá a todos, vamos tentar hoje fazer um segundo trabalho e vamos começar pela fase da colagem como eu mostrei de outra vez vamos tentar destruir as palavras não queremos que elas tenham significado portanto, esta é uma colagem um pouco anárquica e o que interessa mesmo são as manchas, não são as palavras depois decolar, sem pensar, isto é tudo de uma forma mais solta nós estamos a tentar explorar a pintura abstrata e vamos apelar sempre ao nosso subconsciente aqui tem um bocadinho de cor, que também gosto e vamos colocar, portanto agora vamos secar um bocadinho já voltamos seguidamente vou começar por uma camada de ocre esta vez quero isto um pouco mais quente e com um bocadinho de um tom castanhado e um pouquinho de branco já para torná-lo mais pastel uma forma muito solta vamos tentar já depois raspar um bocadinho com esta famosa espátula que vocês já conhecem que é um cartão de branco eu adoro estas marchas claras que vêm são provocadas pela cola mas dão um efeito também muito interessante vamos secar agora vamos iniciar aqui uma cor azul cinza que eu gosto para que se consiga aqui um tom diferente do outro exercício ele é ligeiramente turquesa vou-lhe dar um toquinho só mais turquesado aqui e lá em cima deixando-me as abertas vou juntar uns prancos deixa ali aqueles tons óculos que já apareceram aqui um pouquinho mais de água isto é tinta acrílica como podem ver eu gosto de trabalhar com o acrílico de facto permite-me imensas aventuras voltando aqui à minha espátula faço umas aberturas e vamos secar agora vou dar-lhe aqui mais umas zonas brancas trabalhando rapidamente e depois vou buscar um pouquinho de laranja eu gosto mas fica muito suave desta vez vamos trabalhar para uns tons mais suaves vamos lá ver se conseguimos agora vamos secar em seguida vou pegar no carvão e vou já explorar alguns grafismos não se pensa muito porque pensar é mau temos que apelar aquilo que nós já cá temos dentro muitas vezes está em formas parecidas pois é natural mas vamos ver não precisa vamos lá Tchau, tchau. E agora podemos começar por aplicar um pouco mais de cor. Vamos buscar aqui um laranja mais fortinho e vamos começar a trabalhá-lo um pouco. Vamos tentar fazer um trabalho com alguma rapidez. Tentando em cima de tudo equilibrar, vamos buscar um bocadinho de ocre. E o ocre é bom porque aquece. Juntamente com este laranja, ele vai-me dar aqui umas respostas simpáticas. Um bocadinho de branco, aqui, este pincel é muito pequeno e vamos utilizar um outro que possamos espalhar mais. Agora vai o branco também. E aí, a coisa fica engraçada. Como aqui, gosto de experimentar novas toletas. Novamente um ocre. Ousemos, ousemos. Ousemos. Porque sem ousar não há descobertas. Temos que não ter medo. O medo é uma coisa tremenda para os artistas. É medo de perder o que já está feito. Muitas vezes não chegamos a outros caminhos. Agora vamos aqui a esta espécie de toleta. Eu adoro um pouco de textura. Isto há muitas maneiras de ir trabalhar. Uma delas é fazer linhas. Outras é esgraffitar. É por isso que eu gosto disto. É muito dinâmico. É muito rápido. Muito dinâmico. Outras vezes espalhamos desta maneira. E agora vamos secar. Reforcemos agora, então, também as linhas. Não é? Procuremos o que está cá escondido. Na verdade, o tinto ainda não está assim muito bem seca. Mas é importante. E vamos secar outra vez. que isto ainda não está muito bem seca. Agora vamos tentar aqui uma mistura dos azuis turquesa com um bocadinho de laranja e preto. E vamos criar aqui pequenas zonas de cor e de contraste aqui. Eu gosto do contraste feito por estas linhas. Não queria fugir. De mim, assim. Aqui o jornal dá-me uma sugestão. Eu não quero que este fique muito escuro. Portanto, não vou avançar. Agora vou usar o pincel mais fininho para umas linhas mais finas. E vamos secar. Por vezes, eu gosto de usar pastel oleoso. Este tem uma forma bastante grande. É branco, mas ele dá-me uma luz muito interessante. E é um material que em papel funciona muito bem. Como eu quero que isto tenha alguns pontos de luz e não me está a aprecer agora usar o pincel. Quero variar e também para vos mostrar outros recursos. O pastel oleoso é fantástico. E dá-me outros caminhos. Portanto, nós podemos desfrutar deste material aqui. Também tem preto rosa turquesa turquesa também eventualmente poderá ter algum interesse aqui. Acentuando um pouco o tonalidade turquesa que eu dei aqui inicialmente. Esta figura tem muito... Agora sim. Vamos sugerir aqui talvez que é uns árvores. quem sabe não é? Este turquesa é muito interessante. E agora vamos... Agora pequenos nadas de branco pintado para podermos salvar algumas partes. e... e... e agora vamos buscar deste turquesa inicial. vamos criar aqui uns círculos vamos introduzir aqui um pouco desta cor e... vamos lá... e agora estamos quase a concluir e... 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 e pronto e agora vou tentar secar talvez esta parte aqui não me agrada muito o peso aqui debaixo vou tentar repor não me agrada isto esta linha aqui isso ficou mais bonito sem sem tanta interferência aqui sim gosto deste ocre com laranja é? aqui também com um bocadinho deste branco e com um bocadinho total azul maravilhoso que me vai dar aqui uma tonalidade quando nós não gostamos pintamos por cima ora bem assim exato estava muito acentuado e agora vamos secar um bocadinho e agora vamos secar procuramos agora aqui ainda trabalhar um pouco os brancos acho que aqui fica mais bonito um claro sempre à procura não é? não é? porque o caso temos às vezes dificuldades porque são tão pequenos que as nossas mãos não depressa demais eu gosto de trabalhar medidas um bocadinho maiores mas no nosso caso agora dávamos jeito pequeninos por causa da câmera não é? para apanhar tudo mas vamos lá é preciso calma é isso que nós temos que ter e ele começa a ficar quente vamos lavar o pincel aplicar aqui um pouco mais do branco como ele está ligeiramente sujo fica interessante sempre observando sempre observando e vendo o que é que se conquista um pouquinho depois eu vou fazer assim isso aqui eu vou fazer agora vamos secar outra vez e agora vamos tentar com depois de seco tentar com o carvão novamente dar alguma expressividade algumas figurinhas a mim saem muito figuras silhuetas eu gosto delas aqui como já tenho a mistura de pastel de acrílico as formas tornam-se muitas vezes difíceis de misturar estes materiais mas também é engraçado porque depois não agarra tanto eu gosto de sentir o carvão, por exemplo quando toca noutros materiais a textura que ele faz o grão provocado por esses mesmos materiais eu acho isso muito bonito e pronto e estamos a chegar ao fim agora vamos passar a fase de assinatura como já disse não gosto de assinaturas muito vistosas vamos ver que cor é que eu vou usar vamos já voltar como tenho aqui uns turquesas provavelmente vou assinar com uma caneta com turquesas aqui neste sítio aqui neste sítio em termos de equilíbrio como esta mancha aqui pesa bastante aqui equilibrei vou-lhe aumentar um bocadinho aqui na assinatura pois é grande foi assim que a fiz e agora será assim até ao fim pronto pois aqui é a data pode-se usar um bocadinho deste turquesa para pôr aqui uns pequenos toques fica bem e pronto e está está pronto espero que tenham gostado e agora vamos fotografar e registrar como eu faço com todos os trabalhos então até a próxima